Você vai ver em instantes no TV Esportes Joga Aurora, a Fevale cria espaço para o acadêmico de educação física desenvolver atividades pedagógicas. Esporte em casa, corrida, futebol e ciclismo virtual são algumas atividades promovidas pelo Sesc RS para manter a forma e se proteger da pandemia. E mais os destaques da semana e agenda esportiva, o TV Esportes já está no ar. Olá, muito boa tarde. Este é o TV Esportes que começa com os atletas parças gaúchas de esporte que foram destaques no último final de semana. Velejador do Clube dos Angadeiros, Pedro Rosa, conquistou o campeonato estadual de Optimist, realizado no último final de semana na raia do Clube Veleiros do Sul. Ele saiu-se melhor entre as seis regatas da categoria Veteranos. Pelo feminino, Isabela Azorzi, da Flotilha do Janga, foi a campeã estadual e nona colocada na geral. Pelos estreantes, destaque para Nicolas Galíquio, do Veleiros, campeão juvenil depois de quatro pódios em seis regatas e segundo lugar no geral. Descendo a montanha, o piloto da categoria Elite Maurício Cirne, ou Minduim, foi o mais rápido e primeiro colocado na quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Downhill. A competição, realizada no final de novembro em Carlos Barbosa, reuniu ciclistas de diversos municípios do estado. Natural de Itapuã, o piloto da equipe Camp Trail Attack é o atual bicampeão brasileiro da modalidade. O campeonato é uma promoção da Federação Gaúcha de Ciclismo, entre as meninas Vitória de Laís Rezadori, da Bike e Companhia. A caixense é campeã brasileira de mountain bike. O cinquentenário Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão, foi a capital nacional da velocidade ao longo do último final de semana. No sábado, o tradicional Circuito de Viamão sediou a terceira etapa da Copa Turismo Nacional. Na categoria Super, Fabiano Cardoso fez as honras da casa na primeira corrida com Rafa Lopes, Lamartine Pinotti e Vanderson Freitas, vencendo as demais provas do dia. No domingo, o Wilton Pena, da equipe Leandro Motorsports, estreou com um título na primeira edição da Copa Brasil de Turismo 1.4 em Tarumã. Prova reuniu 33 máquinas e pilotos de vários estados no grid, de onde largaram três categorias. Dirigindo um Celta, o mineiro foi campeão da categoria A da competição. Com cinco vitórias em seis provas, o gaúcho Jonas Simon, da equipe Emtec Motorsports, venceu a divisão B, a bordo de um Corsa. Na categoria Master, taça para o gaúcho Davi Oliveira, da equipe Salva Craft Beer, vencedor de seis corridas com o Corsa. Prova de resistência. Os gaúchos Evandro Carboneira e João Remor, de Severiano de Almeida, chegaram em primeiro na categoria R5 do Rally da Graciosa 2020, disputado no último final de semana em quatro barras Paraná. A corrida foi a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade. Guiando um Peugeot 207, a dupla venceu as baterias de sábado e de domingo, com direito a melhor tempo da categoria, 36 minutos e 47 segundos. Com o resultado, o time é vice-líder da categoria, com 30 pontos, nove atrás dos líderes Vitor Correia e Michael Souza. Já na R2 para carros com tração nas quatro rodas, o Mitsubishi Lancer Evo X da equipe gaúcha Escuderia Rossi chegou em terceiro lugar. Mesmo assim, o piloto Cláudio Rossi e o navegador Eduardo Tonial assumiram a liderança da categoria mais importante do Rally Brasileiro. Restando apenas uma prova marcada para o próximo final de semana em Erechim, a dubla tem 44 pontos, 10 a mais que os adversários em segundo. Em 2017, Rossi e Tonial foram vice-campeões brasileiros. Tênis. 127 duplas disputaram no último fim de semana em Caxias do Sul o aberto de duplas Recreio Cruzeiro 2020. Tenistas das categorias Infanto-Juvenil, Masculina, Feminina e Mista. Matias Epifânio e Fabrício Neis derrotaram a dupla João Pedro Santos e Breno Plentes por 6-2 e 6-1. Ficando com o título da primeira classe masculino. Na mesma categoria, pelo feminino, as irmãs Valentina e Antônia Ferrarini, do Recreio Cruzeiro, venceram Letícia Fonseca e Raquel de Martini com parciais 7-6 e 10-7. Fê Vale oportuniza aos acadêmicos de educação física um espaço para se desenvolver e ampliar seus conhecimentos e atividades pedagógicas em tempos de pandemia. O Joga Aurora. A gente vai saber mais detalhes aqui no TVA Esportes com a Magali Conrad, professora de educação física da Fê Vale. Boa tarde, Magali. Obrigado pela sua atenção. Obrigado por ter aceitado o convite no TVA Esportes. Primeiramente, explica para a gente sobre o Joga Aurora. Também desde quando começou e como funciona esse projeto. Bom, o projeto Joga Aurora iniciou em 2017. Ele acontece no bairro Aurora, em Campo Bom. Por isso também o nome Joga Aurora tem um duplo significado por conta do bairro e também por Aurora ser uma nova oportunidade, um novo amanhecer. Então, o objetivo do projeto é oportunizar a inclusão social através da prática esportiva. Então, contribuindo com a qualidade de vida, com o crescimento pessoal, com a promoção da cidadania dessas crianças do bairro Aurora. Então, nós desenvolvemos atividades esportivas no contaturno escolar dentro do próprio ambiente da escola. São duas vezes na semana para cada turma. Nós temos as crianças desde os 7 aos 12 anos. Então, desde atividades recreativas, atividades formativas, a iniciação ao esporte, através da brincadeira, do jogo cooperativo, ela acaba agregando isso às crianças. E quantas crianças no total são atendidas? São 120 crianças aproximadamente atendidas, dependendo do ano ali. Em função das turmas tem um número um pouco a mais, mas não baixa disso aí. E como é que funciona a parceria com a Fevale? São os alunos? Como funciona essa parceria com a Fevale? Bom, o projeto ele é gerido pela Fevale, né? E nós temos o parceiro que é a Nike, que tem o aporte de material, também um aporte financeiro. E a Fevale já tem uma expertise em termos de projetos sociais, já desenvolve há um longo tempo. Então, eu sou professora do curso de Educação Física, né? Nós temos ali os profissionais que atuam diretamente no projeto, que um tem formação em Educação Física, mais bolsista de extensão, estagiário. Desde 2018 também a psicologia faz parte para atender as demandas que nós temos, que são bastante importantes. Ali se identificou a questão da depressão infantil também. Então, nós somos um projeto social que tem esse apoio da universidade, esse fazer da universidade com as questões pedagógicas. Os alunos da Fevale também participam? Sim, a gente tem alunos em estágio, alunos em horas de prática. Então, é um espaço, um laboratório para os alunos também verem como se dá essa relação e também transferir os conhecimentos e buscar novas aprendizadas, porque é uma via de mão dupla, né? Os alunos levam também aquilo que eles veem em sala de aula e aprendem muito com aquele público ali, que é carente de afeto e então tem toda uma troca. Sim. Bom, e durante esse período da pandemia, como é que foi a adaptação para o projeto Joga Aurora? Bastante difícil. A gente ficou um momento ali vendo o que poderíamos fazer, porque como acontece no espaço da escola o projeto, a escola estando fechada, nós não temos como desenvolver as atividades presenciais e nem poderia com toda essa situação. Sim. Então, nós buscamos, junto com os parceiros ali, os embaixadores comunitários da Nike, ver alguma alternativa de propor algumas aulas virtuais. Fizemos umas aulas teste no início, incluindo um lar que é parceiro também ali da escola, que é próximo, né? Que tem crianças residentes. Então, nós começamos a desenvolver algumas aulas virtuais, com exercícios, com brincadeiras, com atividade de atenção. E aí, como isso deu certo, nós ampliamos, né? Isso foi ali no final de maio. Ampliamos, convidando os alunos de quinto ano e quarto ano para participar, que são os maiores. Por tudo isso, também tendo que passar por uma aprovação da escola, da educação, porque envolveria atividades através da internet. Então, toda essa preocupação, né? É, a questão também de ter acesso à internet, as crianças terem acesso à internet também. Isso é um grande dificultador, porque acaba tendo acesso aqueles que têm o pai ou a mãe que estão por casa, que têm o acesso através do celular, geralmente, mas acaba excluindo uma grande parcela que não tem como. Os pais estão trabalhando durante o dia, então não são atingidos. Mas, ainda assim, nós conseguimos ter um bom percentual, assim, para poder participar das aulas, movimentar, fora ações que aí nós fizemos também de campanhas de entrega de cestas de alimentos, de produtos de higiene, cartilhas que foram entregues também para as crianças com atividades para serem realizadas, que os próprios alunos produziram ou também material que foi adquirido. Quais os benefícios que vocês perceberam, até mesmo durante a prática virtual para as crianças ou fora? Quais são os benefícios que vocês percebem em relação às crianças, até ao longo da vida delas, formação de cidadão? Como é que vocês percebem? Sim, nós temos como... A avaliação, né? De vocês? É, nós temos como objetivo, então, promover a saúde e a qualidade de vida. Então, nós fazemos avaliações em relação à obtidão física relacionada à saúde, demais indicadores, né? Até mesmo em relação à qualidade de vida no seu domínio mais amplo, né? No seu aspecto mais amplo, e isso a gente vinha tendo uma boa progressão em relação a isso, mais a questão da psicologia, trabalhando em relação à depressão infantil, né? E agora, nesse momento de pandemia, nesse período aí de março até maio, em que as atividades estavam suspensas, nós percebemos que as crianças também estavam muito inativas. Moram em residências pequenas, né? Não tem espaço no pátio, então estavam sedentárias, né? Muito paradas, e isso foi um... Relatos que vieram dos próprios alunos, Quando nós começamos a divulgar a questão das aulas virtuais, eles ficaram super felizes que iam poder fazer a atividade, a brincadeira, mesmo que dentro de casa, né? Mas tem movimentações com atividades ali de exercícios, tipo polichinelo, outros exercícios funcionais, ou a ginástica natural, imitando animais. E, enfim, é uma forma deles interagir também com os demais colegas, né? E é bacana o retorno, porque tem, inclusive, algumas fotos dos alunos colocando muralzinho, o dia do projeto Jogarora Virtual, tá ali anotado no seu mural, né? Então, é uma atividade bacana aí que o pessoal interage bastante. Show de bola. Magalha Incorrantes, professora de Educação Física da FEVAL, que também está à frente do projeto Jogarora, lá no bairro Aurora, em Campo Bom. Obrigado pela tua atenção, ó, parabéns pelo projeto. Eu que agradeço pela oportunidade, obrigado. Valeu, obrigado. O TVA Esportes faz agora um breve intervalo, a gente volta daqui a pouco com os esportes virtuais do Sesc RS e a Agenda Esportiva. Estamos de volta com o TVA Esportes, que agora traz a Agenda Esportiva, a nossa projeção para os esportes com participação gaúcha neste final de semana. E neste sábado e domingo, a gaúcha Estefânia Borges disputa em São Paulo a Copa Sul-Americana de Fisiculturismo, promovida pela Federação Mundial da Modalidade. Natural de Bagé, a atleta reside em Itajaí, Santa Catarina, onde há pouco mais de um ano começou a praticar o esporte. Depois de um sexto lugar na primeira competição, Estefânia conquistou o título da categoria até 1,63m no Mr. Blumenau, onde foi considerada campeã das campeãs e se classificou para o sul-americano na categoria Wellness. Para custear despesas, como a inscrição no evento, passagens aéreas, hospedagem, alimentação, maquiagem e translado, a atleta criou uma vaquinha solidária para quem puder dar uma forcinha. Representantes da vela brasileira em Tóquio 2021 pela classe NACRA 17, o gaúcho Samuel Alberst e a carioca Gabriela Nicolino disputam neste final de semana a Copa Brasil de Vela. As regatas irão reunir mais de 200 velejadores de classes olímpicas, pan-americanas e da vela jovem na raia olímpica da Marina da Glória, Rio de Janeiro. Em Porto Alegre, velejadores de diversas classes de monotipos e vela oceânica se encontram em regatas para homenagear uma das mais vitoriosas agremiações náuticas do país, o Clube dos Angadeiros, que completa 79 anos. As comemorações terminam no domingo com o tradicional velejaço de barcos de oceano. Mais cedo, tem regatas das classes IRC, RGS, Microtunner 19 e HPE 30. Daqui a pouco, às duas da tarde, começam as disputas entre monotipos de vela adulta com a regata das classes Laser, Snipe, Twentniner, 420, Hopcats e Zollingen. Agora, no final da manhã, completaram o percurso as últimas embarcações da classe infantil Optimist. Agora, futebol. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, depois de derrotar o Goiás por 2 a 1 e igualar a pontuação do rival na tabela, o Grêmio enfrenta o Vasco neste domingo, 4 da tarde, com chance de passar na frente. Basta o Inter não vencer o líder Atlético Mineiro às 6h15 da tarde deste domingo. Na última rodada, os colorados não passaram de um 0 a 0 com o Atlético Goianiense. O Inter segue no G4 com 37 pontos. Brasileirão Série B. Depois de empatar com o Botafogo quarta-feira passada em Ribeirão Preto, o Juventude recebe a Chapecoense hoje às 4 da tarde no Alfredo Jacone. Às 9 da noite, é a vez do Brasil de Pelotas encarar o Cruzeiro em Minas Gerais, precisando marcar ponto para chegar ao meio da tabela. Na última rodada, na segunda-feira, Chavante e Operário terminou com o placar em branco. Série C. Pelo grupo B, Ipiranga e São José têm um encontro marcado para às 7 da noite deste sábado em Erechim. As duas equipes vêm de vitória. O Ipiranga aplicou 2 a 1 no Ituano, em São Paulo, e recuperou a vice-liderança. Já o Zequinha não tomou conhecimento do Criciúma e venceu por 2 a 0 em Porto Alegre, chegando à sétima colocação. No grupo 8 da Série D, São Luís e Caxias disputam a segunda fase da competição neste final de semana. Classificada em terceiro lugar após aplicar 6 a 0 sobre o São Caetano, a equipe Grenat tem jogo de ida contra o Mirassol hoje, às 4 da tarde, no Centenário. Vice-líder após golear o Tubarão e Ijuí, o São Luís tem mata-mata decisivo domingo, às 3 da tarde, contra o Cabo Friense, no Rio de Janeiro. Derrotado pelo Marcílio Dias, o Pelotas foi eliminado da competição. E para quem quer homenagear a capital gaúcha praticando esporte sem arriscar a saúde, o Sesc RS está promovendo de hoje até o dia 14 deste mês, mais uma corrida de aniversário de Porto Alegre. Por causa da pandemia, a 16ª edição da prova foi transferida de 22 de março, que é a data da cidade, para este mês, no formato virtual. Você corre e compete sem sair de casa. A gente vai saber mais detalhes com o coordenador de esportes do Sesc RS, o Fábio Pedroso. Boa tarde, Fábio. Seja bem-vindo novamente aqui no TV Esportes. Muito obrigado. Boa tarde, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês de novo. E esse ano foi um pouco diferente com essas atividades virtuais, vamos dizer assim, né? Uma adaptação a esse momento crítico e atípico de 2020. Exatamente, Marcelo. Surgiu a necessidade de nos adaptarmos o mais rápido possível, para que a gente pudesse continuar atendendo essa demanda muito grande que o Sesc tem no esporte. E como tu citou a questão da corrida do aniversário de Porto Alegre, a importância dela para o município e até para a região, que era uma prova que era, inclusive tinha competidores até de fora do estado, né? Que vinham conhecer essa prova. Surgiu-se, então, dentro desse momento que a gente está vivendo, a possibilidade de adaptarmos ela para uma forma virtual. Respeitando todo o protocolo de distanciamento do governo do estado e da prefeitura municipal, mas que o atleta possa, em horários e dias que ele tenha disponibilidade, realizar esse evento. Eu sei que tu já veio aqui, explicou um pouquinho, mas sempre é bom lembrar como funciona essa corrida virtual. Então, o atleta tem um período para que ele possa fazer o percurso, né? Para que ele possa fazer a prova, o percurso que ele optou na prova, né? Dentro desse contexto, ele faz esse percurso e envia a comprovação do seu tempo, do seu percurso, para a coordenação do evento, né? Que vai fazer a classificação dele dentro de todos os inscritos. Essa é a maneira, é a corrida virtual. Maravilha. As inscrições, elas estão abertas ou já foram encerradas? Só para dar... Ela deve estar encerrando essa semana ainda. Já encerrando essa semana. Isso, exatamente. Sobre o futebol virtual, que também é uma atividade que o Sesc promoveu e está promovendo durante esse período de pandemia. Como é que aconteceu? Foram dois jogos de futebol virtual, né? Isso. Nós usamos dois jogos na plataforma da PlayStation 4, né? O FIFA 20 e o PES 20, né? Onde nós encerramos ontem, quarta-feira, a última etapa, né? Onde se consolidou os 32 classificados, tanto do jogo do PES quanto do jogo do FIFA. E nesse final de semana de 5 e 6 de dezembro, a gente vai estar acompanhando aí a final do jogo PES 20, né? A final estadual com os 32 melhores colocados no ranking da competição. E assim como no próximo final de semana, 12 e 13 de dezembro, a gente vai estar fazendo a grande final do FIFA 20. Também com os 32 melhores colocados no ranking do evento. Você tinha falado um pouquinho antes pra gente sobre essa questão da organização. Como é que tu percebeu a organização dessas competições? Essa competição, principalmente, do futebol virtual aqui no Rio Grande do Sul. É a primeira vez que foi promovido pelo Sesc, né? Aqui no estado. A gente já teve, Marcelo, alguma... Isso. A gente já teve algumas competições aqui de um nível um pouco menor. Competições regionalizadas. Mas uma competição a nível de estado e até de Brasil, porque nós tivemos inscritos do Mato Grosso, do Rio de Janeiro, do Paraná, participando do evento pela adaptação dele ao online, né? Esse evento pode ser feito presencial, mas nós trouxemos ele nesse formato totalmente online pra poder respeitar todos os distanciamentos, não só aí protocolos do Rio Grande do Sul, como também do Brasil como um todo. Então, assim, é um evento que foi divulgado pra todo o Brasil, usando essa força do Sesc, né? E ele traz um contexto um pouco diferente, porque ele é totalmente online. Então, o contato é todo por ferramentas de comunicação, por aplicativos, e trouxe pra nós uma realidade diferente. A gente tá acostumado muito a tratar pessoalmente com as pessoas, né? E a gente acabou migrando tudo pro lado do virtual. Então, tudo através de aplicativos e ferramentas de comunicação. A gente tá vendo algumas imagens da corrida virtual, né? Essas são algumas imagens do Sesc Correr em Casa, que é uma... A gente tava falando do futebol, mas essa aí é a corrida virtual mesmo, né? O pessoal tem esse acompanhamento que acontece também. Exatamente, Marcelo. Esse é o Correr em Casa, na verdade, né? Ele tem toda a premissa de que as pessoas façam essa atividade dentro da sua casa, né? Então, ela é um tipo de corrida estacionária e virtual. E a corrida que a gente tava tratando de Porto Alegre, ela é um pouquinho diferente, porque ela te propõe a fazer essa atividade na rua, né? Então, que tu vai respeitar o horário, o dia, aglomerações, e vai poder correr no horário e dia que tu tiver disponível. Nesse caso do Correr em Casa, ele era uma atividade feita pra ser executada dentro da sua casa. É um outro formato de corrida, mas que naquele momento servia pra atender esse público aí das corridas de rua. Tanto o futebol virtual quanto o Correr em Casa, ou a corrida virtual, vocês... qual foi a repercussão? Vocês imaginam que essas atividades possam se tornar, assim, comuns no calendário do Sesc? Como é que tu imaginas? Ou se vocês já projetaram, fizeram esse exercício de futuro? É um spoiler, né, Marcelo? Vai sair primeiro a mão, né? Bom, mas estamos aí pra isso. Com certeza. Tanto o Correr em Casa quanto o Circuito de Futebol Virtual, sim, eles vão acontecer em 2021. Não só pelo que a gente entende do período, ainda que a gente vai demorar pra estar liberado, a fazer novamente as aglomerações, os eventos esportivos num contexto anterior, né, que a gente tava vivendo. Mas, com certeza, são eventos consolidados que vão continuar acontecendo, mesmo no momento que a gente voltar ao nosso velho normal, se é que isso vai acontecer, né? Então, a gente vai poder estar, sim, executando e vai executar eles em 2021. O retorno desses eventos são muito positivos, porque tanto o evento do Correr em Casa, como essas corridas virtuais de desafio que nós estamos propondo agora, nesse momento, eles atendem a uma faixa do público que consegue praticar a sua atividade física, mas de forma segura, respeitando todo o protocolo vigente, né, e das autorizações, dos decretos, tanto governamentais quanto municipais. Então, isso traz pra gente um retorno muito positivo no feedback dos clientes, onde eles colocam que foi a oportunidade que eles tiveram de estar praticando atividade física num local seguro e adaptado pra que eles pudessem fazer atividade física. E vocês já têm alguma previsão, assim, se prever algumas atividades, vamos dizer assim, as atividades do antigo, normal, algo para o final de ano, assim, respeitando as bandeiras? Se vocês já conseguiram realizar ou já pretendem realizar algo ainda para esse final de ano? Ciclismo ou alguma outra atividade? Sim, nesse momento, respeitando todos os decretos e orientações governamentais, o SESC vai estar respeitando e vai estar realizando alguns eventos que nós temos nesse momento, como ciclismo, que tu citou, a própria corrida, né, algumas modalidades de dupla, como vôlei, futebol, né, algumas modalidades nós vamos estar implementando. A gente tem, na verdade, eventos prontos, porém, sempre, Marcelo, respeitando os decretos, né, tanto que todos os eventos esportivos do SESC, como a gente estava conversando em off, né, aquela gama de eventos esportivos, pesca, campeonato de vôlei de dupla, futebol e basquete, basquete de trio, por exemplo, são eventos todos que acontecem com autorizações do poder público e, principalmente, com protocolos muito rígidos de segurança, né, que são validados não só pela Secretaria de Saúde, como os departamentos de vigilância dos municípios. Muito bem. Fábio Pedroso, coordenador de esportes do SESC RS, ó, agradecemos mais uma vez a tua gentileza vir aqui no TVA Esportes e falar um pouco das atividades que o SESC prepara e tem preparado também para o final de ano. Muito obrigado. Nós que agradecemos pelo espaço, Marcelo, estamos sempre à disposição, esperamos que na próxima visita a gente possa estar falando em eventos de aglomeração, que foram gigantes, mas a gente sabe que tem que respeitar esse momento e a gente fica muito feliz de estar aqui com vocês. Sem dúvida. Muito obrigado, Fábio. Um abraço. Obrigado. Um abraço. TVA Esportes está chegando ao fim, agradecemos a companhia de todos, voltamos no próximo sábado ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto